Eu te comprei, te amei, te acolhi Te dei um nome, um teto pra dormir Seus olhos passearam ao redor Buscando outra vida, algo melhor E o que farei pra te encontrar E te trazer de volta ao lar Por ti compus poesia e canção Fechaste a porta, trava o coração Por uma fresta eu te vi partir Sem nem olhar pra trás, se despedir E o que farei pra te encontrar E te trazer de volta ao lar Abandonada pela rua Eu te encontrei Vinda nua, bendigando o pão que já te dei Eu cumpro a minha parte na aliança Não existe mais distância No deserto onde estavas Nascerá o jardim E a graça que te trouxe E manterá você fiel a mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pessoal e a graça A��avan na aliança Comprisíram REM Fim